Galera, hoje um desafio de X1. Calma, calma que isso aqui é amistoso, cara. Isso aqui não é X1 de verdade, até porque é três desafios. Mas não é maior, qual desafio que você vai escolher, cara? Escolher e é pênalti. Pênalti? Tiro livre. Tiro livre? Lembrando, cara, que não é os gols que vocês fazem no desafio. Não, não pode, já escolheu. Suponhamos que você vence os dois desafios, então você vai pro jogo no X1 com 2x0. Até porque X1 também tem que ter dois goleiros, hoje a gente só tem o ruim do... Já tá 2x0 pra mim? Agora, novo Neymar. Partiu novo Neymar, reizinho do X1, bateu! Pancada, hein? O goleiro tem que pegar a pancada, olha essa pancada aí do novo Rodrigo com a camisa do manto corintiano. Bateu! No meio do gol, novo Rodrigo. Você tá igual o Corinthians mesmo, não é só que o Corinthians perdeu pro Grêmio nos pênaltis, né? Partiu novo Neymar. Nossa, aí ficou fácil pro reizinho do X1, né? Ainda mais ele que é tranquilo, calmo e posturado, cara. Igual ele não tem. Agora, o novo Rodrigo não pode errar agora, hein? Senão se complica. Aí tentou imitar o novo Neymar e errou! Pelo amor de Deus, cara! Novo Neymar. Embaixo no ângulo agora, Neymar. Embaixo no ângulo, esse goleiro é fraco. Nossa! Que tapa! Que delícia de chute, novo Neymar. Ah, o pessoal fica aí. Novo Neymar, vem X1! Novo Neymar, vem X1! A verdade é que não aguenta. Ó, 10 anos. Ó, tá, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Ó, você tá com uma cara aí. Não tem que descer com a perninha dessa mãezinha. Quer desafiar o novo Neymar e errou o X1, cara. Pelo amor de Deus! Ó, o novo Rodrigo com 12 anos. É menor que o novo Neymar. Pode ir, cara. Partiu. Aí errou. Aí errou. Agora vamos para o tiro livre. Como é que fala? Tiro livre. Agora. Partiu. Ó, errou a primeira. Errou a segunda. Ô, novo Rodrigo. Mete o arco da banana por fora. Igual eu te ensinei. Por fora. Ah, ô, novo Rodrigo. Ô, é aqui, ó. Ó, ó. É aqui, ó. É, é. Mete o arco aqui. Agora fica olhando o novo Neymar, reizinho do X1. Como é que se faz? Agora. Novo Neymar, reizinho do X1. Vai ensinar para o novo Rodrigo como é que mete um arco da banana. Aí, ó. Viu? Você mete... Ah, essa bola é mais leve, viu, novo Neymar. Cuidado, você chuta muito forte, cara. Aquele goleiro do Davi Basso nunca te esqueceu. Até hoje, o Matheus Bellini. Ele sonha com você. Partiu. Ó, aí, um a zero para o novo Neymar. Tá? Ficou um a zero para ele. E agora é o X1zinho. Eu deixei agora o X1zinho. Agora bola para cima. X1zinho. Vamos ver. E vamos começar o nosso X1zinho. Ó, goleiro. Ah, tá de sacanagem, hein, Sorriso. Ô, pelo amor de Deus, cara. Vamos iniciar a nossa partida. Um a um. Um a zero, né, para o novo Neymar. É X1zinho. Novo Rodrigo versus o novo Neymar. O novo Rodrigo está cheio de moral. Ganhou o seu X1 contra o Nicolas. E vamos ver ele agora versus o novo Neymar. O novo Neymar colocou o corpo. Partiu. Vamos ver o novo Neymar. É X1. Ô, novo Neymar. Fair play, novo Neymar. Olha o Neymar. Ô, o que é isso, cara? Ô, o cara foi tirar o galho do campo ali. Eu vou deixar esse gol para ele que eu empato. Cara, ô, galera, eu achei falta de fair play gol do novo Neymar. Foi injusto ou não foi, ô, 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 o Sorriso? Não foi? Eu achei que foi injusto. Pessoal, deixa nos comentários aí. Vamos lá, novo Neymar. E agora a bola está com o novo Rodrigo. Vamos ver o novo Rodrigo. É X1, galera. Isso aqui é X1zinho. Vamos ver o novo Rodrigo sempre na destreza. Sempre na destreza. Olha, ele versus novo Neymar. Ele versus novo Neymar. Novo Neymar versus Rodriguinho. Ah, que destreza, galera. Ó, vamos ver. Passou, deu o drible. Tira, novo Neymar. O novo Neymar tirou. Ó, pega a bola lá, goleiro. Já vai com o novo Norvo. Tem que buscar a bola lá no Rio, lá, cara. Agora, galera, por enquanto, dois para o novo Neymar. Zero para o nosso amigo, o novo Rodrigo. Por enquanto, o novo Neymar, como sempre, é X1zinho dominando. E vamos ver se ele vai dar. Ele esperta, segura o fôlego. E agora, o novo Rodrigo, que tem toda a destreza. Tem toda a elegância. Novo Rodrigo. Ó, tentou dar o drible. Sobou no novo Neymar. Novo Neymar bateu! Defendeu? Olha o rebote! Para fora, novo Rodrigo! Que destreza e que elegância, cara, desses dois jogadores. Não é à toa que os dois são considerados os reizinhos dos X1s. Vamos lá, hein? Se você quer jogar um X1 com o novo Neymar, cara, é só deixar o seu comentário aí. O Davi Basso já jogou com o novo Neymar e tomou sacode. O Parofa também tomou sacode do novo Neymar. Todo mundo tomou sacode. O Japa tomou sacode do novo Neymar. O Nicolas tomou sacode do novo Neymar. Todo mundo tomou sacode do novo Neymar, porque ele é o reizinho do X1. Agora, parte o bateu na trave! Para fora! Bola do goleiro? Bola do goleiro? Você sabe das regras. Não tem escanteio, quer dizer. Você sabe das regras, gente. Está o novo Neymar ali ansioso para jogar um X1 contra o Sorriso, cara. Vamos lá. O novo Neymar deixa todas as bolas. Está calmo, postulado, fazendo o seu jogo. Ó, esperto. Vamos lá, hein? Está com ela agora. Novo Rodrigo versus o novo Neymar. Agora, o técnico Sorriso. Partiu. Agora não vou. Cortou na boa. O novo Rodrigo sabe como jogar futebol, cara. Esse menino, cada dia, ele me surpreende mais. Partiu. Agora bateu. Tira, novo Neymar. Ô, goleiro. Pode ir aí, não. Pode ir, não, goleiro. A bola do novo não. A bola não saiu, ué. A bola está com ele. Partiu. Novo Rodrigo bateu. Ô, goleiro. Você tem área. Ó, bateu. Sobrou. Para novo Neymar. Opa, que drible lindo. Olha o primeiro. Defendeu. Agora está com ela. Bateu. Ô, ele está deixando, cara. Isso aí não vale. Gol. Está deixando, cara. Injustice. A bola passou no meio de suas pernas, cara. Isso aí, ó. Partiu, novo Rodrigo. Faz, novo Rodrigo. Agora, novo Rodrigo. Novo Rodrigo. Cortou. Agora bateu. Ah, novo Rodrigo. Rodrigo, vai reclamar agora. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ô, galera. Não, tem que ser justo, cara. Aí, ó. Jogou a bola para o Corinthians ali. Novo Rodrigo, ativa o turbo agora. Vamos ver. Agora é o modo prime do novo Rodrigo. Novo Rodrigo. Agora. Ele versus novo Neymar. Novo Neymar na sua desistência. Opa! Que drible! Cortou! Vai bater. Bata! Ele virou prime! Esse corte aí, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Deixa eu ver. E esse corte aí, cara? É o corte? Nossa, cara. Que desistência. 3x1. Soltou na pelota. Tá com ela agora. Tem que fazer o domininho do Neymar. Né? Mas isso aí é só o novo Neymar que você vai fazer. Cortou bonito. Na canhota. Agora bateu! Sobrou rebote. Tá com ela. Novo Neymar na marcação. Partiu. Agora. Novo Neymar versus o Rodrigo. Cortou de novo. Vai bater. Bateu! Tira! Agora o Augusto Torres defendeu certo. Galera, por enquanto 3x1 para o novo Neymar. Vamos ver. Jogou certo. Novo Neymar. Novo Neymar nem foi nela. Tá cansando o novo Rodrigo. Só que o novo Rodrigo tem fôlego pra 3 horas, cara. Vai ser difícil cansar esse moleque. Ele jogou um x1 às 3 horas da tarde. O x1 do Di Maia Maria. Tirou o novo Neymar. O novo Neymar não tá indo atrás da bola. Tá administrando o placar, galera. Tirou o novo Neymar novamente. O novo Neymar usou essa técnica contra o Farofa, cara. De fazer o resultado e ficar só bloqueando o jogador olhando na bola. Tirou novamente. Novo Neymar agora. Partiu. Bateu! Ele disse. Proditor, eu vou fazer um gol. O novo Neymar administra. Novo Rodrigo. Quem tá torcendo pro novo Rodrigo no chat aí? Quem tá torcendo, deixa nos comentários aí. Partiu. Agora, o novo Rodrigo vai jogar na canhota. Como sempre deu aquela canhotinha linda. O novo Neymar fecha a passada. Tá com ela. Agora, o novo Rodrigo na destreza. Partiu o novo Rodrigo no outro. Bateu! Na trave! Que destreza desse jogador. Tá com ela. Agora, o novo Rodrigo. Novo Neymar ali esperando o calmo e postura. Parte. Bateu! Gol! E que golaço, hein? 3x2. 3x2. Vamos lá. E agora, o novo Neymar acorda. O novo Neymar deu um golpe de judô ali. O novo Neymar tá uma preguiça danada. Na verdade, é essa aí, cara. Não tá correndo. Vamos lá. O novo Neymar agora. Partiu. Agora, jogou no corredor. Bateu na trave! Nossa, que girinho da hora que o novo Rodrigo deu, cara. O novo Rodrigo, que é o reizinho do X1. Parte. Bateu! Gol! Eu tô... Gol lá. Não, pelo menos, senhor, cara. Você tem que prestar atenção no gol. Tem que prestar atenção no gol, cara. Tem que prestar atenção no gol. 3x3 o jogo. 3x3. Agora. Tá com ela. Novo Rodrigo. Fez o drible. Partiu. Tocou. Tira, sorrisão. Tira, sorrisão. Tá o novo Neymar na marcação. Cortou. Botou o corpo. Normal. Nossa, normal. Impediu a passada do jogador. E o sorriso vai ganhando tempo. Agora. Jogou a lapelota pra cima. Sobrou no novo Neymar. Sobrou no novo Rodrigo. Olha o giro! Não saiu. Não saiu. Tá com ela.